Você é o que é bom Sem pensar Sem chorar Mas eu posso deixar tudo Como está? Como está você? Não me rendo com o bem Começando a chorar Você é o que fazer Você sempre vai cantar Mas eu posso deixar Você é o que fazer Você é o que fazer E você como está? Com o fim do nosso amor Eu tô linda por aqui E eu não sei qual é meu amor Quanto a nossa alegria A alegria de amor Que me gosta Por favor Dentro do meu braço Dentro do meu braço Eu tô linda por aqui Dentro do meu braço 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 O fogo alto, o som é todo o norte Queixa, o sangue é todo o trono Você no céu, a gente vê os brasileiros com a nossa paz Queixa, queixa, o velho que eleva A água, a água, a água, a água É gestão, é sucesso Que entra o fogo alto, o fogo alto Desprende o fogo alto, a ira que o bebê se paga É o som do bem que o bebê vai vir O fogo alto, o fogo alto, o fogo alto Toda a linda o homem vai ter a cabeça Que passa o tempo a coroar A água, a água, a água, a água Vira, a água, a água Que o fogo alto, o fogo alto, o fogo alto Queixa, 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 queixa Quem vai ter o fogo alto, o fogo alto Queria, a água, a água, a água, a água Eu não quero teillon, quem vai ter o fogo alto eigentlich em Diesernau Quem vai ter o fogo alto, o fogo alto O fogo alto, o fogo alto, o fogo alto Queixa, 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 queixa